Só tu és o meu amigo Só tu és o meu abrigo Só tu és a minha segurança Só tu és o meu abrigo Só tu és o meu abrigo Só tu és a minha segurança Só tu és, Senhor És tudo para mim, Jesus O Seu amor não se compara ao meu És tudo para mim, Jesus O Seu amor não se compara ao meu Não há outro como tu Não há outro como Deus És a minha esperança Tu és o meu libertador Só tu és o meu amig Só tu és o meu amig Só tu és o meu amig Só tu és o meu abrigo Só tu és o meu amig Só tu és o meu amig Só tu és o meu amig Jesus, o Seu amor não se compara ao meu És tudo para mim Jesus, o Seu amor não se compara ao meu E não há outro como Tu Não há outro como Deus És a minha esperança Tu és o meu libertador Não há outro como Tu Não há outro como Deus És a minha esperança Tu és o meu libertador Tu és o meu libertador Tu és o meu libertador Não há outro como Deus Não há outro como Deus És a minha esperança Tu és o meu libertador 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 Obrigado.